Camarão 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 Ai, ai, ai Ui, ui, ui Fui na praia pegar peixe Camarão mas não peguei peixe não Pesquei uma sereia De peixe é o que prendeu meu coração Camarão é peixe bom Camarão 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 Olha os camarões Quem quiser comprar camarão Quer mostrar esse camarão Olha o doutor Zé Pode escudir que o camarão tá fresquinho Esse camarão tá bonão Chega até a flor branco Tá branco mas tá fresquinho Repare bem que o bichinho tá velho aí E as vaidinhas mexendo Camarão é peixe bom Camarão Quando leva seu tempero Camarão 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 Ai, ai, ai Ui, ui, ui Fui na praia pegar peixe Camarão mas não peguei peixe não Pesquei uma sereia de peixe é o que prendeu meu coração Camarão 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 Obrigado.